E aí pessoal, beleza? Estou trazendo para vocês mais um vídeo, esse vídeo bem especial O pessoal da ELG pediu para eu apresentar os produtos que eles estão trazendo novos para o mercado A ELG é uma empresa que já está no mercado há muito tempo com suporte de monitor, suporte de televisão Todo tipo de suporte, esses que você prega na parede, suporte de monitor Eu uso um aqui, articulado, a gas, top, 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 top A ELG é uma marca top nos suportes de monitor e tudo O site deles vai estar na descrição aqui Eles agora estão se aventurando aí na área de produtos gamer Mouse, teclado, mousepad, fone Eles não estão vindo para disputar com as marcas top Já aviso de uma vez para você não ficar assim Ah, mas olha só, esse aqui, essa marca aqui é muito melhor Então é isso, espero que vocês gostem Nesse vídeo aí eu vou mostrar para vocês todos esses produtos E ao final do vídeo, o link que vai estar na descrição também O segundo link da descrição É o link de um sorteio Eu vou estar sorteando todos os itens que eu estou mostrando nesse vídeo Beleza? Então é só seguir os passos que estão lá nesse vídeo Nesse vídeo não, nesse link, tem vários passos lá Um deles é me seguir na Mixer, porque é a minha plataforma que eu faço live stream Você segue lá, vai no link, segue todos os passos e tudo Quanto mais passos você fizer, mais chance de ganhar Então, vai lá E boa sorte Beleza? Fica com o vídeo aí, espero que vocês gostem Valeu! Bom, vamos lá Vou mostrar para vocês aqui a caixa Essa aqui é a caixa que ele veio mesmo Espero que ele não esteja dando para ver nenhum endereço meu aqui Tá? E essa é a caixa que ele vai Então como sempre, para o unboxing a gente tem que ter isso aqui, né? Vamos lá São quatro itens que vem na caixa Um é o mousepad XL Gigante Eu vou abrir tudo, tá? Vamos só tirar da caixa primeiro O mouse O fone E o que possivelmente é o mais caro do kit Que é o teclado mecânico Beleza? Aí ele vem aqui com papel, com plástico bolo e tudo Essa caixa aqui eu estou mantendo ela Porque eu tenho que enviar para o ganhador, né? Vamos começar do mais simples Vamos para o mousepad primeiro Tá lacrado A gente tira aqui E olha que eu tenho curiosidade, hein? Eu não abri Eu esperei para gravar o vídeo E tem um gato pulando o meu pé Pronto Nossa, ele é muito gigantesco Extreme Life Gaming Um dragão saindo de um monitor Muito bonito mesmo Vou deixar ele aí Compondo o cenário do vídeo Vamos lá Vamos para o próximo O próximo a gente vai de fone Esse fone parece que já foi aberto Não foi por mim, mas já foi aberto Parece ser bem simples O aconchonamento dele é bem bom, bem grande Ele tem um aconchonamento de fone fechado Que é aquele fone que deixa vazar menos áudio para fora e menos áudio para dentro Bonito O microfone é flexível Aqui ele tem dois cabos P2, microfone e fone E uma entrada USB Uma entradinha de... a plaquinha de som dele Controle de som, né? Mutar e mutar o microfone e aumentar e abaixar o volume Gênesis Extreme Life Gaming O fone é esse A embalagem não tem mais nada, é só isso mesmo Qualquer coisa eu colo aí na descrição do vídeo Todas as... as configurações de cada um Vamos pôr pra lá Agora vamos de mouse O mouse também tá lacrando, ó, não abri ainda Beleza Esse mouse parece ser muito bonito, viu? Dá vontade de ficar com ele pra mim Ó, de cara eu já vi que a caixa é bem pesadinha Nossa, ele é um pesadaço É um tijolão Isso é bom, isso não é ruim não É um baita de um mouse, ó Olha que bonito Botão pra trocar o DPI Atalhos do lado Botão de Rapid Fire Muito bom mesmo Sniper Pro Instant Fire Extreme Life Gaming Ele provavelmente acende alguma luz Ele é... o cabo dele é trançado USB trançado, ó Vamos pôr aqui E agora o gran final que é o... O mais legal, né? É o mais valioso do kit Também tá lacrado Esse aqui é o sonho de consumo de muita gente Eu por muito tempo Eu sonhei ter um negócio desse Que é o teclado mecânico Dentro da embalagem É só isso E o manual Nada de mais Tem um manualzinho bem... Bem minúsculo Ó, ele é muito bonito Muito bonito mesmo O switch dele é um switch azul, ó Ele tem um cabo de um metro e meio Cherry... blue cherry Ele é cherry Ele não é o termo, não Ele é cherry Iluminação backlight de sete cores Dois anos de garantia E uma coisa que eu tenho que ressaltar aqui É que ele não é RGB, tá? As teclas, elas têm... Cada tecla tem sua linha Tem sua cor Ele não fica trocando de cor Todas as teclas, não Isso... Não sei se chega a ser uma desvantagem Porque luz não faz a mínima diferença no teclado Mas tem gente que gosta, né? Mas ele é um teclado pesado, robusto O cabo dele também é... Trançado, ó Com aquele filtrozinho aqui Pra evitar quebra e tudo Teclado shooter, mechanical Se precisar de baixar algum software O site tá aqui O elg.com.br Tem os pezinhos Pra deixar ele em pé E aqui é o kit completo Pra vocês verem Nós vamos fazer uma filmagem deles ligados agora Só pra complementar o vídeo, beleza? Beleza! E aí E aí E aí Música 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 Música